Que destino Deixem-nos o meu coração Um do outro, assim perdido Somos dois guia e dois fagos Dois fagos desencontrados Dois amantes desunidos Somos dois gritos escravos Dois fagos desencontrados Dois fagos desencontrados Por ti sofro e vou morrendo Não te encontro e nem te entendo Com a milhota e sem razão Um coração quando te canses 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 A CIDADE NO BRASIL